E o concurso Quero, meu poema de hoje, tem a autoria de Wallace Vital para a nossa inscrita Patrícia Cavalcante. Não saia daí, roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos à família Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e estou de volta depois de alguns dias sem gravar devido a um problema de saúde. Com a voz um pouco comprometida, mas este é um momento especial em nosso canal, onde dedicamos alguns instantes para homenagear uma inscrita que tem constante presença e participação aqui. Hoje queremos expressar nossa gratidão e admiração através de uma linda poesia dedicada a esta pessoa. Seu nome brilha e sua energia contagia cada vídeo que compartilhamos. Então vamos adentrar o mundo das palavras e transmitir a nossa gratidão através de um texto poético escrito por Wallace Vital, com muita dedicação. Esta é uma homenagem a você, Patrícia Cavalcante. E você que chegou aqui, já te inscreve aqui, deixa seu like legal e ativa o sininho para ser notificado nos próximos vídeos. Patrícia Cavalcante. Morena pernambucana que se orgulha da sua terra e suas raízes. Sempre com esse sorriso lindo a nos cativar. Seu coração imenso guarda nossas angústias e preocupações, pois sempre está a nos receber como a mãe espera seu amado filho durante a gestação. Tens o dom de nos acolher com o seu olhar sempre a nos proteger, nos bergulhando na sua infinita solidariedade. Tu estás sempre a nos abençoar, elevando com tuas orações e nos fortalecendo espiritualmente. Que Deus te abençoe, querida. Bichinha, maneira carinhosa de nos trabalhar. O Alassie Vidal. É com grande alegria que agradecemos a sua presença aqui, Patrícia. E só posso dizer uma palavra. Obrigado. E continue nos assistindo e prestigiando nossos vídeos. E se você quiser ter uma poesia com seu nome, é muito simples. Basta você se inscrever, deixar o seu like legal e um comentário neste vídeo. E estará concorrendo semanalmente a um belo texto poético em sua homenagem. Então, está esperando o que? Vai lá. Comenta aqui embaixo. Vai. Me despeço de vocês com a reflexão. O sucesso só é possível através da dedicação e paciência. Faça sempre o seu melhor e dedique o seu tempo precioso sempre com aquilo que é possível fazer com muita tranquilidade e paciência. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos. Tchau. Tchau.